Olá pessoal, vamos fazer um arranjo, uma coisa bem fofinha. Você vai pegar um tule, vai dobrar o tule, dobrar e vai cortar a pontinha dele aqui. Depois de você cortar a pontinha, você vai cortar aqui na parte de baixo, ó, vai ficar assim, ó, assim, ele vai ficar assim, ok? Então vamos lá, eu já cortei, ó, eu já cortei a pontinha e ele ficou assim, dá para entender? Ficou desse jeito. Deixa eu abrir aqui de novo, para não me perder. Você vai pegar um balão metalizado, encher ele com uma bombinha, vai encher com a bombinha, tá? E vamos fazer um arranjo legal. Aqui, você pode colocar sabão para segurar, você pode colocar cerâmica, o que você achar melhor para segurar isso aqui, para segurar o balão, tá ok? O que você achar que vai ficar aí, você pode usar, tá bom? Deixa eu achar uma fita aqui de novo, eu e a fita. Vamos segurar essa fita aqui. Vamos lá, o balão, um pedacinho de barbante, aquela tule que eu falei que você vai cortar no meio, ó, vai pegar aqui, tá? Vamos cortar aqui, tipo vestiu, né? Tipo uma saia. Agora os balõezinhos que eu enchi. Quatro balões, pequenininhos, tá? Vamos colocar aqui, ó. Mais quatro balões, vamos colocar aqui, ok? Tá me enroscando, ó, já fica legal. Agora nós vamos encaixar aqui. Vamos encaixar o balão aqui. Encaixou. Deixa eu ver se tá dando para ver legal. Tá. Acho que eu posso subir mais um pouquinho, ó, pra você ver a parte de cima. Pra gente cobrir a cerâmica, vamos colocar... Vamos colocar o balão. Colocando o balãozinho. Aqui tem mais balões, vamos lá. Colocou, trouxeu, de um lado com o outro. Colocou, trouxeu. Colocou. Colocou. Agora, deixa eu pegar um pedacinho de tule sobrando aqui. Vamos colocar a tule aqui em cima. Olha, tem um lacinho pra gente aproveitar. Ó, aqui eu passei uma fita, tá? Eu passei uma fita. Como tem outros... Passei essa fita aqui, ó. Pra ficar bem... Pra lembrar a sapatilha da bailarina. Agora vamos fazer um lacinho. Um lacinho, preciso de uma fita agora. Você viu que o tule fez uma saia bem, bem... Fez uma decoração bem diferente. O tule deu uma enriquecida. Olha, vamos colocar um lacinho aqui. Um lugar... Eu tenho outro lacinho. Olha que lindo. Ah, aqui já está o outro lacinho. Deixa eu ver se dá pra você ver. Dá sim. Então, deixa eu colocar aqui em cima dessa mesa. Então, o que é que a gente soltura e fita. Não esqueça de encapar aqui, ó. Uma fita deixando espaço. Eu... Vamos botar bem pertinho pra você ver os detalhes. Olha. Eu espero que você tenha gostado, tá? Bota um lacinho aqui. Olha só. Aí, você pode fazer um movimento aqui no tule dela. No tule da saia, tá? Pra ficar mais... Vamos fazer um movimento. Vamos fazer um movimento pra não ficar muito esticadinho, né? Deixar meio que amarrotado. Eu espero que você tenha gostado. Então... Ok? Olha bem... A fita, tá? Eu deixei... A fita que eu passei. Igual eu já fiz outros... Tem outros modelinhos também. Usando... Bambolê, passando fita no bambolê. É a mesma coisa passar fita aqui, ok? Então, gente... Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu gostei, por favor. E se inscreva, ok? Obrigada. Deixa seu gostei. Obrigada. Obrigada. Obrigada.